A cantora Roberta Miranda se envolveu em um barraco ao vivo no programa Tarde à Sua, de Sônia Abrão, na última sexta-feira, 9, com o colunista Felipe Campos. Roberta ficou pé da vida, porque o colunista publicou uma nota, dizendo que ela teria causado confusão em um hotel, e expulsado pessoas de seu quarto com bastante grosseria. A cantora não gostou nem um pouco da informação, por isso, ligou para a redação, e entrou ao vivo no programa para desmentir a notícia. Ela afirmou ter pedido, para trocar de quarto por ter alergia ao carpete, mas negou ter sido grosseira. Miranda e Felipe Campos, iniciaram então uma grande discussão ao vivo, após Sônia Abrão questionar ao jornalista se teria alguma pergunta para fazer a Roberta. Em resposta, o repórter, disse que queria sim fazer uma pergunta, esclarecendo a Roberta que foi ele mesmo, quem deu a informação acerca do assunto, e foi nesse momento, que a cantora o interrompeu. Eu sei que foi você Felipe. Cara, com você eu não quero falar, disse a Roberta. Com você eu não quero muito papo não. Meu negócio aqui é com a Sônia que é a minha amiga. Felipe ficou indignado, e muito nervoso pela forma como Roberta se dirigiu a ele, e então rebateu. Cara não. Meu nome é Felipe. Cara não. Não, sabe por que cara não, porque aí você só tá confirmando o barraco que você fez no hotel. Eu sempre tratei você com muitíssimo respeito. Sempre te tratei muito bem. E em nenhum momento eu afirmei nada, e disse que o espaço estaria aberto para você se manifestar. Então não vem me chamar de cara, me respeite, da mesma forma que eu sempre respeitei o teu trabalho. Então, não venha me chamar de cara, por gentileza Roberta Miranda. O colunista, muito nervoso, disse que não a conhecia, para ser tratado daquela forma, e por isso, foi muito desonroso da parte dela tratá-lo daquela maneira grosseira, afirmando ainda que tem sim suas fontes que comprovariam a confusão e grosseria da cantora no hotel, tal como ela havia acabado de fazer com ele. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!